Está no ar podcast Prosa Rural. Aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, minha gente! Estamos chegando com mais um Prosa Rural. E o assunto de hoje vai interessar principalmente quem cultiva mandioca de mesa no Brasil Central. Eu sou Jorge Macau e hoje vamos falar sobre o uso de cobertura plástica para o cultivo da mandioca de mesa no Cerrado. O uso de uma cobertura plástica do solo no cultivo da mandioca permite a diminuição da mão de obra, além de aumentar a produtividade e a qualidade das raízes. Além disso, a mesma cobertura plástica pode ser utilizada em ciclos de cultivos de hortaliças. Para falar sobre essa novidade, vamos chamar os pesquisadores Josefino Fialho e Jorge Antonini, da Embrapa Cerrados. Eles vão conversar com o jornalista Breno Lobato. Um dedo de prosa Josefino, a mão de obra é um dos principais custos para a lavoura de mandioca. Como o uso da cobertura plástica do solo pode reduzir esse custo? Em se considerando a necessidade dos tratos culturais no cultivo da mandioca, onde serão necessárias de 3 a 5 capinas, a depender da infestação da área, o custo da mão de obra realmente é importante. Nesse aspecto, a cobertura com plástico irá contribuir em muito, porque irá evitar o nascimento ou a saída do mato e irá reduzir drasticamente a área a ser capinada, onde serão necessários capinar apenas os espaços entre a cobertura com plástico. Quais são os principais benefícios do uso da cobertura plástica para o solo e para a cultura da mandioca? Como já mencionado, a utilização de cobertura do solo com plástico, além de reduzir a área a ser capinada, ele evita o nascimento ou a saída do mato, evitando assim também a competição do mato com a cultura. Outro aspecto importante é o aumento da retenção de água e da temperatura do solo, fatores que irão contribuir para o aumento de produtividade de raiz da cultura. Haja visto resultados recentes na Embrapa Cerrados, onde se colocou a cobertura com plástico, houve um aumento de produtividade de raiz de cerca de 13%, sem levar em consideração os efeitos da irrigação. Que tipo de filme plástico deve ser utilizado? Ele é muito caro? O plástico a ser usado deverá ser um plástico opaco, polietileno, podendo ser 50 micras e a sua largura vai depender do canteiro a ser realizado. Agora, realmente ele tem um custo, mas que será compensado de uma certa forma pelos seus benefícios que ele vai trazer para a cultura da mandioca, como já mencionado. Outro aspecto importantíssimo que deve ser considerado nessa questão de redução de custo da utilização do plástico é a possibilidade de se usar a cultura da mandioca em sucessão ou rotação com outras culturas. Principalmente tem sido utilizado a parte de olharicultura, como por exemplo, O primeiro plantio no plástico pode ser utilizado qualquer olharicultura, como por exemplo, a couve, o pimentão, o brócolis, a couve-flor e até mesmo o morango. E após essas culturas, você entraria com a cultura da mandioca, tá certo? Então, com isso aí você reduz o custo de implantação do plástico para a utilização da mandioca e, além disso, a diversificação de renda para o produtor. Do ponto de vista da qualidade das raízes produzidas, quais as características mais chamam a atenção quando se utiliza a cobertura plástica do solo? Considerando os efeitos benéficos da cobertura do solo com o plástico nos cultivos da mandioca irrigada, podemos destacar três características. A precocidade na colheita, onde as raízes atingem o ponto de colheita mais cedo. A uniformidade no padrão das raízes e a estabilidade da qualidade culinária das raízes produzidas. Quais variedades de mandioca de mesa você recomendaria para o plantio utilizando a cobertura plástica? O uso do plástico no plantio da cultura da mandioca, em canteiros e com irrigação, tem sido recomendado basicamente para os cultivares de mandioca de mesa, em função do custo-benefício da utilização da tecnologia. Neste aspecto, a BRS 429 tem sido mais utilizada e apresentar os melhores resultados na condição do Distrito Federal e região. Entretanto, as outras cultivares também recomendadas para condições do cerrado, como a BRS 396, BRS 397, BRS 398 e BRS 399, também irão responder em qualidade de raízes com a utilização da tecnologia. Muito legal! Agradecemos ao Josefino Fialho pelas informações. Ouvimos o pesquisador falar sobre as vantagens do uso da cobertura plástica para a produção de mandioca. A tecnologia minimiza a mão de obra para o controle do mato e ainda traz mais produtividade e qualidade às raízes, melhorando também o solo. Mas os benefícios não param por aí, não. Agora o Breno conversa com o pesquisador Jorge Antonini, que vai nos falar como o uso da cobertura plástica do solo associado à irrigação pode trazer resultados ainda melhores aos mandiocais do cerrado. Antonini, nas pesquisas que vocês realizaram, foi constatado que o uso combinado da cobertura plástica do solo com sistemas de irrigação levou a aumentos de produtividade de raízes de mandioca de pelo menos 89%. Por que isso ocorre? A cobertura plástica, ela diminui a perda de água por evaporação. Então toda aquela água armazenada no perfil do solo, na profundidade do sistema radicular da mandioca, ela é utilizada exclusivamente pela transpiração da planta. Então a planta tem condições de um aproveitamento melhor da quantidade de água armazenada no solo. Por outro lado, a cobertura plástica também, ela aumenta a temperatura do solo e com isso aumenta a atividade biológica do solo. E com o aumento dessa atividade biológica, há uma disponibilidade maior de determinados nutrientes, como por exemplo, nitrogênio e outros micronutrientes. Então a cobertura plástica, além de proteger o solo da erosão provocada pela gota de água que bate diretamente no solo, ela ainda aumenta a temperatura do solo e, além disso, ela diminui a competitividade das plantas da linha com a cultura, porque ela não deixa de se desenvolver outras culturas, a não ser a cultura que ali está instalada. Quais sistemas de irrigação podem ser utilizados em combinação com a cobertura plástica? Se a cobertura plástica for utilizada no cultivo de mortalissa e em seguida numa safra de mandioca, o produtor precisará fazer alguma adaptação na irrigação? Nós podemos te dizer que você pode utilizar tanto o sistema de irrigação por aspersão, como o sistema de irrigação localizado por gotejamento. No entanto, nós podemos te dizer que o sistema por gotejamento é um sistema que se adapta bem à cobertura plástica, porque ele pode ser colocado abaixo do plástico e toda a água que for colocada na região das raízes da cultura, toda essa água vai ser armazenada no solo e vai ser utilizada pela cultura. Quando você utiliza a irrigação por aspersão, parte dessa água, às vezes, escorre na superfície do plástico, mas também ela pode ser infiltrada pelas laterais e ser também utilizada pela planta. Mas aí você tem uma perda um pouquinho maior por evaporação dessa água até o momento em que ela vai ser infiltrada no solo. Mas os dois sistemas de irrigação dão uma resposta praticamente igual em termos de produtividade. Não é incrível, amigo ouvinte? Ao combinar o uso da cobertura plástica do solo com a irrigação, o produtor só tem a ganhar. São duas tecnologias que, sem dúvida, melhoram a qualidade de vida dos agricultores. Agradecemos ao Jorge Antonini pelas informações e ao colega Breno Lobato pela entrevista com os nossos colegas da Embrapa Cerrados. Pois é, amigo ouvinte, o programa ainda não acabou, não. O pesquisador Josefino Fialho está de volta para nos contar como deve ser feito o preparo dos canteiros e o plantio das ramas de mandioca para o uso da cobertura plástica. É com você, Josefino. Pitacos da Hora Para o preparo dos canteiros, é importante, inicialmente, que se faça o preparo do solo com aração e gradagem e, evidentemente, as adubações e correções recomendadas pela análise de solos. Feito isso, os canteiros poderão ser feitos de acordo com a disponibilidade de implementos do produtor, podendo ser utilizados em canteiradeiras menores, utilizadas normalmente nos tratores Tobata, ou em canteiradeiras maiores, onde o topo do canteiro fica com 1,10m de largura, ou mesmo o arado de aiveca, o arado de disco, a enxada rotativa ou até mesmo manual com enxada. O importante nessa fase é decidir o sistema de plantia ser utilizado para a cultura da mandioca. Se for o sistema de fileira simples, os canteiros deverão ser mantidos com cerca de 50 a 70 centímetros de distância um do outro. E a mandioca é plantada em fileira simples, em cima do canteiro, com a distância entre plantas cerca de 70 a 80 centímetros. Outro aspecto poderá ser o plantio em fileiras duplas. Neste caso, a distância entre os canteiros deverá ser cerca de 1,40m. E o plantio da cultura da mandioca também na posição vertical, no topo dos canteiros, em duas linhas, com a distância de 80 centímetros entre uma planta e outra, e 60 centímetros entre uma linha e outra. Sendo que as covas, as plantas, ficarão em linhas divergentes ou triangular, fazendo um triângulo, ou em zigue-zague. Obrigado mais uma vez, Josefino, pelas preciosas recomendações. E para quem quiser saber mais detalhes sobre a tecnologia que acabamos de apresentar, basta baixar gratuitamente o folheto que fala sobre o assunto que vimos hoje aqui no Prosa Rural. Você encontra a publicação pela internet no site da Embrapa, www.embrapa.br. No site, você acessa o link Publicações e Bibliotecas, e lá você digita o assunto no campo de busca. Mandioca do Cerrado, dois pontos, cobertura plástica do solo, no cultivo de mandioca de mesa, macaxeira ou aipim. Pois é, minha gente, o nosso programa está chegando ao fim. E você, aproveite aí e anote o telefone da Embrapa Cerrados. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 61 é o DDD. Telefone 3388-9933. Mas, se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site, www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, serviço de atendimento ao cidadão SAC. O Prosa Rural fica por aqui, mas a gente se encontra novamente na próxima semana. Um grande abraço e até o próximo programa! Você já imaginou acordar todas as manhãs com o aroma irresistível de um pão caseiro, quentinho, gostoso e sem glúten? Pois é, agora você pode com as receitas do livro Pães, Bolos e Biscoitos Sem Glúten, Receitas Fáceis e Saborosas. O lançamento da Embrapa por meio do Centro de Pesquisa Embrapa Agroindústria de Alimentos, em parceria com o Centro Brasileiro de Apoio Nutricional. As autoras Melícia Galdeano, Ilana Felberg, Noádia Lobão e Sara Pereira buscaram unir a ciência dos alimentos com a arte de produzir receitas saborosas e nutritivas. E o resultado é esse livro gratuito, contendo receitas simples, práticas e ricas em sabor que contribuem para a alimentação livre de glúten, proteína prejudicial para muitas pessoas, principalmente para os celíacos, que são intolerantes a essa substância. Para baixar o livro gratuitamente pela internet, acesse o site da Embrapa, www.embrapa.br. Em seguida, clique no link Publicações e Bibliotecas e no campo de busca digite Pães, Bolos e Biscoitos Sem Glúten. Boa leitura e mãos à obra nas receitas! Você ouviu o podcast Frosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Breno Lobato. Edição e apresentação, Jorge Macal. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Cerrados.